E aí rapaziada, eu sou o Fabio Floripa e hoje eu vou falar sobre o UPS no carro, o par ou não o par do carro, o que é vantajoso, né? Tem um rapaziada que tá fazendo essa pergunta pra mim, normalmente a galera que tá comprando o Sakura D3 e quer saber qual a primeira modificação, melhoria ou up, né, como é que a rapaziada diz no carro. O carro do D3 como a pessoa já conhece, ele é feito com material de nylon com plástico, né, composto básico dos carros mais normais, digamos assim, né, vem uma outra peça em alumínio e tudo mais, mas fora isso ele é um carro de plástico, né, como o pessoal fala. E normalmente a galera quer saber o que que faz de up, de melhoria, e vem perguntar o que vale a pena, o que que é legal fazer de primeira alteração. Eu falo que tem dois tipos de UPS no carro que se faz, cara, a primeira delas seria trocar peças de plástico por alumínio ou fibra de carbono, tá, e é simplesmente pra deixar o carro mais bonito e deixar um pouco mais resistente, né, em alguns pontos, tá. E tem aquele outro troca, né, aquela outra melhoria, que é pra você mudar a funcionalidade do carro e mudar o setup em si, tá, por exemplo, tu botar um one way, você tá tirando o diferencial normal botando um one way, botar uma peça pra caster, botar uma peça que vá mudar a funcionalidade e o setup do seu carro, tá. O primeiro tipo de UPS, eu não recomendo mudar peças por alumínio e por plástico. Eu, na minha visão, tá, eu vou passar o que que eu acho pra vocês, tem gente que não concorda ou que pensa diferente, tudo bem, estou falando o que que eu acho. Eu normalmente falo que não vale o investimento você trocar peças de plástico por alumínio ou carbono, na minha visão é dinheiro jogado fora, tá, o que eu sempre recomendo é, se você for trocar alguma peça, que ela vai fazer algum sentido no seu carro em termos de desempenho. Por exemplo, no D3, o único grupo que eu recomendo é botar um one way na frente, tá, fora isso, você não tem o que mexer no carro, o carro é um carro legal, é um carro bacana, você não tem que gastar dinheiro pra botar peça de carbono, pra ele ficar mais bonito, sabe, então o que eu faço sempre, bota um one way na frente, o one way funciona diferente, ele vai te dar uma resposta no carro diferente e você vai sentir essa diferença no carro, tá. Caster, se você quer colocar um caster, o Sakura se não me engano vem com 5 graus de caster, cara, eu não sei ao certo, você quer botar mais, então aí você pode trocar peça pra dar mais caster e te dar um desempenho diferente, isso aí eu acho legal, se você quer fazer esse tipo de alteração, não é obrigado, se você quer mudar o setup do seu carro, tudo bem, você troca ela, não precisa estar trocando peça por alumínio, você pode trocar o serrame pra uma de plástico, com caster maior, não tem problema, o que eu não recomendo é investir o 3 vezes o valor de um carro, pra deixar ele toda fibra de carbono e alumínio, pra mim isso é dinheiro jogado fora, vale mais a pena você guardar a grana e comprar um carro, que já venha em fibra de carbono e alumínio, se é o que você deseja, tá, e aí você acaba tendo dois carros em vez de um, upado e um monte de peça jogada no baú, peça de plástico que você não vai usar, mas eu posso montar um carro com as peças que sobra, você vai ter que comprar um monte de parafuso, um monte de peça, bastante coisa pra ter um outro carro, você vai gastar 3 vezes o preço de um chassi pra ter dois, a minha visão é que não vale, tô com um sprint aqui, da HPI, ele é todo de plástico, como vocês podem ver, tem nada de alumínio, um montante só, e fora isso cara, não tem que mexer no carro, não tem que melhorar ele, botar fibra de carbono, pra que? Pra deixar mais bonito? Pra deixar mais resistente? Pra que deixar mais resistente? No drift a gente dificilmente bate, cara, forte, a ponto de ter um carro resistente pra não quebrar o chassi ou não quebrar uma peça, a não ser a galera aí que é hardcore e acaba dando uns outros porrada, mas, na minha visão, não tem necessidade, tá, o único up que eu recomendo são os ups de melhoria, botar o Manoel, por exemplo, no D3, altamente recomendado aí, eu acho bacana, acho válido. Beleza rapaziada, essa foi a dica de hoje, o que eu acho, referente ao para ou não para o carro, acho que se o up for pra melhoria, acho que vale a pena, caso contrário, não tem necessidade, guarda grana, investe num chassi melhor, vai guardando pra ter um outro chassi, um chassi reserva e tudo mais, beleza? O vídeo de hoje é esse, como eu tinha falado nos vídeos passados, a galera pode me enviar uma mensagem via Fox, que eu vou divulgar aqui, se você quiser deixar um abraço, Roberto Lima deixou uma mensagem pra mim aqui, eu vou tocar ela pra vocês aqui. Fala Fábio Floripa aí, pessoal do Zero Gravity, quem fala aqui é Roberto, da equipe FRC de São Paulo, queria agradecer a você pelo espaço que você está dando aí pra divulgar os projetos, ou mandar um abraço, queria só falar rapidamente que a gente está correndo atrás aqui em São Paulo, na região da Penha, pra fazer uma pista pública, junto com a subprefeitura da Penha, onde a gente já foi ver o local, e a gente está preparando o projeto pra mandar pro subprefeito, então vamos esperar aí pra ver se realmente vai finalizar isso aí, e poder ter mais um espaço público aí pra galera de São Paulo, abração. E aí Roberto Lima, valeu pela mensagem, boa sorte aí pra pista aí de São Paulo, espero que dê certo, precisando de alguma coisa que puder ajudar, dar um toque, a gente troca umas ideias. Beleza, rapaziada, a gente se vê hoje, então fica por aqui, se não está inscrito, se inscreva, me dá um joinha no vídeo, compartilha ele, veja meus vídeos passados pra pegar mais informações, e a gente se fala no próximo vídeo. Falou rapaziada, e até mais.